Você já pensou em ter um conjunto estofado em couro? Já pensou? Eu sei que pensou, já viu em algum lugar, mas não dá porque é caro o couro, não é mesmo? Não, não é não. Não, é caro assim. Aqui não? Aqui não. Mas é sim, viu gente, porque é dura, fica super bonito. E esse conjunto estofado, ele tem o detalhe do pezinho, que tá lindo também, né Milton? É, esse daqui é pé em alumínio, é a última moda. E o detalhe, olha, da costura desse conjunto estofado, das almofadas soltas, ele é super moderno, bonito demais, em couro, na cor mostada, você vai fazer quanto? Seis iguais de R$299. Então, tá vendo? Você que sempre sonhou, mas não podia comprar porque achava que o seu dinheiro não ia dar, que é caro. Gente, seis parcelas de R$299,00. Esse conjunto estofado você pode procurar porque você não encontra um conjunto estofado em couro com esta qualidade por seis de R$299,00. Home Theater, pra você combinar tudo aí na sua casa, saindo seis parcelas de R$160,00, né? Só pra fazer o conjunto. É, pra fazer o conjunto, realmente, olha, tá com um precinho ótimo. E aqui, olha, tem uma mesa com seis cadeiras, essa em ferro patinado, saindo quanto essa aí, Milton? Olha, seis de R$199,00. Tá, seis de R$199,00, tem diversas cores aqui na pátina pra você optar. E a Casa Grande Móveis e Decorações, é aquela loja que ficou um tempo longe, mas voltou o Bom Filho, a Casa Torna, aqui, graças a Deus. Não perca seu tempo aí procurando preço ou não, que qualidade e preço, garantia, atende vento e 2 mil metros quadrados de showroom e 41 anos de tradição, é Casa Grande. É, Casa Grande Móveis e Decorações. Gente, o que é mais importante também é que aqui os vendedores, eles são decoradores, vão te ajudar, orientar, decorar sua casa, e deixar super bonita, segura chequinho da entrada, se você quer negociar, quer comprar, vem pra cá, que dá pra fazer negócio. De segunda a sexta, das 9h30 às 19h, sábado das 9h30 às 18h, domingo das 10h às 17h, Rua da Moca 2486, estacionamento na porta, e também estacionamento na Olimpia ou Portugal, atrás da loja no 223. Telefone Milton. É 6694-9466. Casa Grande, vem! E aí E aí E aí Obrigado.